O seu celular não espelha na sua Smart TV? Fica tranquilo que no vídeo de hoje eu vou te mostrar o passo a passo completo de como resolver esse problema. É bem simples e é muito recorrente esse tipo de problema em diversas marcas, seja Samsung, Xiaomi, Motorola, Realme e outras marcas, você tem esse tipo de problema para espelhar o seu aparelho na sua Smart TV, independente da marca também, tá bom? Então não se esqueça, hein? Deixa o like, se inscreva no canal e sem mais alongas, bora lá para o tutorial. Então bora lá pessoal, já estamos aqui na vela do nosso smartphone e a primeira dica para você tentar resolver esse problema, né? É verificar a compatibilidade tanto do celular como também da TV. Preste muita atenção em todos os detalhes desse vídeo. Você tem que se certificar que o seu smartphone, ele tem a tecnologia de espelhamento, porque não adianta nada também a sua televisão ter essa tecnologia e o smartphone não ter. Aí você vai falar, pô Gustavo, mas o meu smartphone não é tão antigo assim. Mesmo assim, pode ser que ele não tenha essa funcionalidade. Como que você descobre se o seu smartphone tem ou não o espelhamento de tela? Aqui, ó, você vai baixar a barra de notificações. Isso vale para a Samsung, né, que é o que eu estou utilizando, mas aí em smartphones da Motorola, da Xiaomi e outras marcas é mais ou menos o mesmo nome que tem aqui na barra de notificações, tá bom? Você tem que procurar algo parecido com, ó, no caso da Samsung, Smart View, bem aqui embaixo, ó, tá? Smart View, que é espelhar a tela. Alguns smartphones podem estar escritos aí, screen share ou até mesmo espelhamento de tela ou transmitir, tá? Mas, gente, eu vou ser sincero com vocês. Eu tenho um smartphone aqui de 2016 da Samsung e ele já tem essa tecnologia. Inclusive, nele está escrito Smart View, tá bom? Então, muito, muito provavelmente que o seu smartphone também tenha essa funcionalidade, tá bom? Mas verifique aqui na barra de notificações para ver se você tem essa opção. Às vezes, ele não está aqui listado, mas quando você clica aqui no lápis, ó, você consegue personalizar e adicionar mais ícones. Às vezes, ele está aqui escondido. Então, basta que você procure aí Smart View, screen share, espelhamento de tela ou transmitir, que aí você já consegue selecionar e arrastar ele da sua barra de notificações, tá bom? Então, o primeiro passo que você tem que fazer é isso, verificar se o seu smartphone é compatível e verificar se a sua TV é compatível. Outra coisa, particularmente, eu tenho uma televisão que é de 2018, tá? Da Samsung, e ela já tem essa tecnologia. É uma televisão muito simples, ela é Smart, tá? Mas, ela já tem essa tecnologia. Então, se a sua TV for de 2018 em diante, muito provavelmente ela vai ter essa tecnologia. Mas, para você confirmar se ela realmente tem, você deve procurar na sua televisão se ela possui o Miracast, que é através dessa tecnologia que a gente consegue fazer o espelhamento, tá? Procure no menu da sua televisão, que aí você vai conseguir localizar. Eu vou deixar também um link aqui na descrição do vídeo de uma matéria lá do nosso site que aí você vai poder consultar a sua televisão para verificar se ela realmente possui o Miracast, tá bom? Segunda dica é que, obviamente, o seu celular e a sua televisão precisam estar conectados na mesma rede Wi-Fi, tá? Então, aqui nas configurações de Wi-Fi, tanto o smartphone como a TV, você precisa conectar na mesma rede. Gustavo, o meu celular está na 5 GHz e a minha TV está na 2.4. Não tem problema, a rede é a mesma, tá? O Wi-Fi, a distribuição da rede é a mesma. Então, em diferentes, está na 5G ou na 2.4. Vai funcionar perfeitamente. Se a TV for compatível com 5 GHz e o celular também, logicamente que esse espelhamento vai ficar mais fluido e mais rápido, tá bom? Então, no celular, no smartphone, você vai vir aqui no seu Wi-Fi, conectar na mesma rede e lá na sua televisão você também vai ir lá nas configurações, Wi-Fi e conectar na mesma rede que você conectou a sua Smart TV, tá bom? Terceira dica para você resolver esse problema aí de você não conseguir espelhar o seu aparelho na sua TV é desconectar o cabo de rede da sua televisão, tá bom? Ou desconectar o Wi-Fi e conectar novamente. Por quê? Às vezes acontece algum bug na própria conexão, tá? Às vezes alguma diferença de IP, de DNS. Então, o que eu recomendo para você? Se você está utilizando o cabo de rede na sua televisão, desplugue o cabo de rede, aguarde mais ou menos uns 10, 15 segundos e plugue o cabo novamente. Tá no Wi-Fi? Vai nas configurações, acesse aí as configurações de Wi-Fi, desabilite o seu Wi-Fi e habilite novamente, ou até mesmo esqueça a rede Wi-Fi, desconecte totalmente, conecte novamente, coloque a senha do seu Wi-Fi e teste novamente para ver se foi resolvido esse problema. Outra dica é o seguinte, você precisa, em algumas Smart TVs, em alguns modelos, você precisa habilitar o espelhamento da TV. Sim, inclusive essa que eu tenho aqui, eu vou mostrar, colocar um take aí para vocês, a gente tem que acessar o menu do espelhamento, para aí sim, ela liberar o espelhamento para a gente. Então, se ela não estiver no menu do espelhamento, a gente não consegue espelhar. Então, é muito importante que você localize na sua TV. Geralmente, está em entradas ou saídas no seu controle, tá? Em Source. No caso, aqui no nosso, está escrito no controle, basta que a gente clique e aí selecione a opção de espelhamento, ele vai habilitar essa função. Outra possibilidade é você verificar as permissões de espelhamento da sua TV. Às vezes está desabilitado, por isso você não consegue espelhar, tá bom? Então, o que você precisa fazer? Acesse as configurações da sua TV e verifique se a permissão de espelhamento para o seu dispositivo não está negada. Porque quando você faz o primeiro espelhamento, você precisa permitir na TV. Se você clicou em não permitir, vai ficar salvo que você não permitiu o espelhamento daquele determinado dispositivo. Então, por isso, ela vai estar negada nas configurações. Para isso, você vai ter que ir lá nas configurações ou esquecer o dispositivo, né? Para se conectar novamente do zero ou autorizar o seu dispositivo. A última dica que eu trago para vocês, gente, é que você pode tentar limpar alguns aplicativos do próprio sistema do seu smartphone. Até porque pode ser alguma configuração errada que foi feita e aí, por isso, você não está conseguindo fazer o espelhamento. Para isso, você vai vir aqui nas configurações, vai rolar para baixo, vira até a opção aplicativos. Aqui em aplicativos, você vai vir sobre esse ícone aqui e vai marcar essa opção, mostrar aplicativos do sistema e clicar em OK. Você vai rolar para baixo aqui. O primeiro que eu recomendo você a fazer essa limpeza é o Bluetooth, porque na grande maioria das vezes ele é utilizado e necessário para fazer esse espelhamento. Então, aqui, nós já conseguimos localizar Bluetooth, Bluetooth agente e Bluetooth midi. Esses três você vai clicar individualmente, logicamente, né? Vai vir até armazenamento. E se ele der a opção para você aqui, você vai clicar em limpar dados, tá bom? Então, volte aqui, clique no outro, role para baixo, armazenamento, limpar dados e novamente nesse último, armazenamento e limpar dados novamente. A próxima opção que você tem que pesquisar aqui, pesquisar não, né? Localizar é o Smart View, tá? Porque a grande maioria dos aparelhos é com essa função, né? Ou a função espelhar, como eu já citei no começo do vídeo. Então, a gente precisa localizar a opção Smart View. Então, ó, a gente já localiza o aplicativo, vem aqui, armazenamento, limpar dados e limpar cache, tá bom? Muito provavelmente é por conta disso que está dando esse erro aí de você não conseguir espelhar. Aí você pode falar, Gustavo, já fiz todos os procedimentos, não adiantou. Última coisa que você pode fazer é reiniciar o seu smartphone, desligar ele totalmente, ligar novamente, esquecer a sua rede Wi-Fi, conectar novamente do zero e tentar fazer o espelhamento, tá? Se ainda assim não der certo, muito provavelmente, ou o seu smartphone ou a sua televisão está com algum tipo de problema. Então, aí o que eu recomendo você é testar outro aparelho para verificar se realmente é só o seu aparelho que não está fazendo o espelhamento ou se são todos os aparelhos. Aí o problema é na Smart TV, tá bom? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado e que tenha te ajudado. E não se esqueça, hein? Me ajude também. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação e comente aqui abaixo. Seu comentário é muito importante para o bom andamento e para o engajamento aqui do nosso canal, tá bom? Então, eu sou o Gustavo Alonso, um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.